É isso aí Gilberto Geraldine, nós nos encontramos aqui no Independente, na cidade de Mauá, convenções, eleições 2016, canal NBS, tribuna online ABC. Eleições 2016, canal NBS, hoje aqui na convenção do PSDB, onde o PSDB, ele chega também aqui com muitos partidos coligados a ele, para poder lançar o prefeiturável, o professor Clóvis Volpe. Clóvis Volpe iniciou a sua carreira política, a sua vida pública aqui na cidade de Mauá, e foi secretário de Educação, vereador, por dois mandatos, bem aqui na cidade de Mauá. E um deles, presidente daquela Casa de Leis, deputado estadual, presidente e vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado federal, e por dois mandatos, prefeito de Ribeirão Pires, onde também foi secretário de Educação, Esportes e Turismo, diretor de Cultura em São Caetano do Sul, e secretário adjunto de Esportes, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo. Encontramos aqui o repórter comunitário, Cezinha. Cezinha, é a festa da democracia na cidade de Mauá, não é isso? Essa aí é a festa da democracia, Mauá hoje ganha o importante, candidato a prefeito do professor Clóvis Volpe, eu, filiado do PTN, candidato a vereador oficialmente. Quero agradecer a cada um, quero espectador, que ao longo da minha trajetória, com o repórter comunitário, me chamou e eu pude estar aí, atendendo a você. Agora oficialmente, eu como candidato a vereador, com uma nova opção para Mauá, uma opção que trabalha, é um novo candidato com sabor para a cidade de Mauá. A gente faz presente aqui, já aqui no palco, o professor Clóvis Volpe e o doutor Evandro, e você fica sabendo de tudo, através aqui da tribuna online ABC, do canal NBS. E ao meu lado, o presidente do PHS, o presidente municipal do PHS, Altair Deodono. Altair, antes de qualquer coisa, muito obrigado pela entrevista aqui. Fala pra gente, dessa composição, dessa coligação aí junto ao PSDB, né, o PHS, que é o seu partido, o PTN e também o PMN. Olha, é uma composição muito boa, é uma composição com a cara da nossa cidade de Mauá. É uma composição que nós estamos fazendo uma parceria com a população. Enquanto os outros enchem de partido, a nossa maior parceria é com a população. Como eu falei no meu discurso, sou capitão da minha alma, sou dono do meu destino. E não há preço nisso daí. Não há preço para nós trabalharmos para a nossa cidade de Mauá. Não há preço para nós defendermos a nossa população. Por isso que o PHS tem coragem e está enfrentando junto com o Volpe. Desde setembro do ano passado, como ele falou, ele estava com 1%, hoje nós já estamos com 12%. Já estamos na cola do Donizete. Vamos passar ele e eu tenho certeza que nós vamos para o segundo turno. Muito obrigado, Altair. Valeu, obrigado, abraço a todos. Eu não quero ser um vice na expectativa de você precisar de mim. Eu não quero ser um cara de expectativa apenas. Eu quero estar junto com você, administrando essa cidade. Enquanto você está num ponto, eu estarei em outro. Vamos cobrir a cidade inteira de atenção, que é o que está contando com esse povo. Doutor Evandro, antes de qualquer coisa, muito obrigado aqui por ceder a entrevista ao canal NBS Tribuna Online ABC, ao lado aqui da sua esposa, que me emocionou muito quando o senhor contou a história com relação à sua mulher. Eu que agradeço a presença de vocês. Um abraço a todos que estão nos assistindo. É a renovação. O Mauá precisa de renovação. Essa união PTN, PSDB, PHS, PMN, é a que vai trazer a renovação ética e moralidade para a cidade de Mauá. Está certo. É o doutor Evandro conversando com a gente. Bem, vamos lá. A pergunta do canal NBS, que os jornalistas fizeram para o senhor. O PTN é um partido que timidamente foi chegando e de repente ganhou uma série de lideranças. E se fortaleceu. E hoje o PSDB oficializa o seu nome como vice-prefeito. O que até então era uma indicação muito esperada por parte de todos. Como você recebeu este convite e de que forma você e o partido poderá contribuir no governo do professor Clóvis Volpe? O PTN é um partido pequeno, mas não quer dizer o tamanho, a qualidade. Temos pessoas honradas, cidadãos aqui da cidade de Mauá, que querem fazer o melhor para a cidade de Mauá. Existiu uma lacuna muito grande aqui na cidade de pessoas de bem, de pessoas que queriam fazer algo pela política. E eles encontraram no nosso partido. Somos o partido que está crescendo, vamos crescer muito agora aliado ao projeto do professor Clóvis Volpe. Porque nós somos da cidade de Mauá. Nós queremos administrar a nossa cidade para os nossos filhos, para as nossas famílias. Então o PTN quer somar. Nós vamos somar o projeto do professor Clóvis para termos aí no futuro uma cidade melhor para a gente se viver. Meu carinho a cada um de vocês que conduzirão o nosso nome e ganhando a eleição, são estes guerreiros. Mas vocês é que estaremos de novo no governo desta cidade, para que tenhamos um governo democrático, um governo social, um governo crítico, sério e honesto. Bem, esse é o professor Clóvis Volpe, aqui ao meu lado juntamente com a sua esposa. Bem, professor, até as últimas horas aí foram esperadas para que se conhecesse, se ouvisse. Todo mundo querendo saber. E qual foi o critério da escolha e por que, doutor Evandro? Olha, nós, na realidade, nós tínhamos conversado já há algum tempo de que forma nós faríamos isso. Um processo mais lento para a gente não entrar como outros entraram nesta guerra entre quem é o vice e quem não é o vice e anunciar muito tempo antes da própria convenção. Mas nós já tínhamos conversado isso com o doutor Evandro. Prova disso é que ele acabou nos acompanhando nos últimos 90 dias, em todas as reuniões que nós fizemos, para que nós começássemos também a mostrar o doutor Evandro, para transformá-lo também em uma figura política que ele já é, mas também um pouco mais conhecida. Aí nós percebemos que ele se encaixava perfeitamente ao perfil do nosso plano de governo. Um homem pautado pela ética, um homem que não tinha absolutamente vínculos nenhum com nenhuma outra atividade, que não fosse a profissional dele, e o desejo e a vontade de fazer também um governo como nós estamos propondo para a comunidade. Os pensamentos dele, os pensamentos do BTN e o do PSTB, acabaram se juntando e casando. Então ele foi escolhido pela competência, pela ética, pela moralidade, por estas qualidades. Nós não ficamos discutindo em hipótese nenhuma se põe voto ou tira voto. Nós ficamos discutindo o seguinte, como é que eu posso governar se eu não tiver ao meu lado alguém que tenha um pensamento diferente daquele que eu vou impor no governo. Então ele faz parte e fará parte dos nossos princípios e do nosso sistema de governabilidade. É o homem certo para o lugar certo e com um crescimento político futuro muito grande, tenho certeza disso. Esse é o professor Clóvis Volpe falando com a gente aqui com o canal NBS com a tribuna online ABC. Bem, com toda a sua bagagem aí na vida pública e hoje com a oficialização de sua candidatura rumo ao passo municipal pelo PSDB, qual é aí o seu diferencial a nível de propostas para Mauá e o que o cidadão mauaense pode esperar aí do professor Clóvis Volpe como prefeito da cidade de Mauá? Eu diria a você, o nosso diferencial primeiro, é a experiência e segundo, a coragem de mudar. Se você tem experiência e você mencionou aqui pela minha bagagem, são 40 anos de vida pública. Eu já passei duas vezes pela Câmara de Mauá, já fui presidente da Câmara, já fui deputado estadual, fui primeiro vice-presidente da Assembleia, fui presidente estadual do PSDB, deputado federal e prefeito em Ribeirão Pires. Dizem os amigos que Mauá emprestou, não é? O Clóvis Volpe para Ribeirão porque precisava de mudanças lá. Agora nós voltamos para a nossa cidade para fazer uma campanha buscando a mesma mudança que se implementou por onde nós passamos. Agora esta nova mudança exigia e exigirá muita responsabilidade, muita competência e muita experiência e coragem. Porque um homem na minha idade não precisa ter medo absolutamente de nada. Ele quer fazer algumas mudanças, ele vai e vai impor a mudança do ponto de vista do seu plano de governo. Então hoje, hoje, não há como um gestor se aliar a partidos políticos, sejam eles de que origem forem, e fazer composições que busquem não dar ao prefeito a opção dele governar do jeito dele. Nós não fizemos esse tipo de trato, não fizemos essas composições. Fizemos uma composição com o doutor Evandro na escolha dele de vice. Ou seja, olha, o nosso vice precisa pensar nisso, porque nós pensamos assim. Ele se incorpora com uma novidade, né? Um homem público iniciando o processo. Eu sou um homem público em fim do processo, mas com muita coragem. Mas posso dizer a todos aqueles que estão nos vendo aqui, eu costumo brincar dizendo que eu sou um velho reciclado. Ou seja, eu me atualizo constantemente. Portanto, não tenho medo absolutamente da idade. A idade significa experiência e coragem para mudar, ok? Está aí o professor Clóvis Volpe conversando com a gente. Tem mais uma pergunta, tá bom? Vamos lá então, canal NBS Tribuna Online ABC, com o prefeiturável professor Clóvis Volpe aqui no Clube Independente. Hoje, lembrando que foi o dia da convenção aqui do PSDB. Professor Clóvis Volpe e doutor Evandro. Bem, todo prefeito precisa de uma boa bancada de vereadores. E hoje, nesta convenção, o PSDB oficializa a aliança com alguns partidos importantes. Como você avalia esta composição e o que se prevê para uma bancada de sustentabilidade forte no legislativo? Essa nossa composição poderá fazer entre cinco e seis vereadores. Nós somos 23 vereadores na Câmara Municipal, ou seremos 23 vereadores. Muitos dos meus amigos também estão em outros partidos. Alguns, evidentemente, serão oposição. Mas há uma coisa muito importante que eu quero dizer a você e a todos aqueles que nos veem. Nós não faremos com posição absoluta para ter uma maioria vendendo a cidade. Transformando a cidade numa pizza, dando um pedaço para cada um, para que a gente possa governar. Não faz parte dos meus princípios políticos. O que nós faremos é, aquele que estiver na Câmara, esteja ele em que partido ele estiver, mas ele comungar com os nossos princípios de governança e governabilidade, ele fará parte do nosso governo. O que não se pode fazer é vender o governo, é entregar o governo aos partidos, entregando secretarias, entregando pedaços do governo, porque aí não se governará. Toda vez que se faz composição para a maioria e você vende, como se fosse uma pizza entregando um pedaço para cada um, para cada partido, você está individualizando o governo, seja através daquele que exerce a atividade ou através do partido. Nós aqui, o PTN, o PHS e o PMN, temos um pensamento único. Nós vamos precisar compor maioria? Claro que vamos precisar, mas nós vamos buscar aqueles que são companheiros e aqueles que têm o mesmo princípio que nós teremos. Pactuando isso, Mauá vai ter sorte de, pela primeira vez, ter composição de maioria com princípios da ética e da moralidade. Muito obrigado ao professor Clóvis Volpe. Bem, nós agradecemos a todos vocês da Tribuna Online ABC, Canal NBS, a todos os telespectadores e você, internautas, com trabalhos aí de imagens de Domingos Filho e também dele, Carlos Garcia, uma produção de Gilberto Geraldine, Caio César Sabino para a Tribuna Online ABC, Canal NBS, Mauá, eleições 2016. Legenda Adriana Zanotto